Draft Day é uma comédia dramática protagonizada por Kevin Costner. O filme desenrola-se ao longo de 24 horas. O chamado Draft, da Liga Nacional de Futebol Americano, é um evento anual em que as equipas escolhem novos jogadores vindos das universidades. A personagem principal dirige uma equipa e luta para conseguir um novo jogador. O filme estreou em Los Angeles, na presença de Evan Reitman, realizador do clássico Os Caça-Fantasmas. É um filme que se desenrola no mundo do desporto, mas é um drama e uma comédia ao mesmo tempo. Aplaudimos e festejamos. As coisas terminam como num jogo de futebol, apesar de estarmos sempre nos bastidores e não no campo. Além dos desafios profissionais, o protagonista tem de resolver várias questões relacionadas com a vida amorosa. A personagem feminina é encarnada por Jennifer Gardner. Ele foi o número 2 de pick em 1998. Ninguém disse isso sobre Tom Brady quando ele foi em 199. Não há algo assim como uma coisa certa. Para fazer um grande filme de desporto, não vale a pena enchê-lo com demasiado desporto. Isso não significa que a parte desportiva não possa parecer autêntica. Mas o que acontece entre um homem e uma mulher é sempre muito mais importante, em qualquer contexto. Draft Day estreia em Portugal, a 15 de maio. Você não vai acreditar o que está acontecendo. Você fez esse negócio agora, diga o comigo. Um absurdo estúdio. Ok, escra-lo. Não há mais opções. 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 Não há mais opções.